Olá, o Gazeta Notícias de hoje, 13 de outubro de 2022, está no ar. Bairro União organiza festa para as crianças. Crás de Salto do Jacuí realiza tarde de brincadeiras para os pequenos. Bombeiros voluntários divulgam balanço de ocorrências. Primeiro jantar das agroindústrias será em 28 de outubro. Fé em Nossa Senhora Aparecida reúne centenas de pessoas no distrito de Tabajara. Quarta-feira foi de tempo bom, mas instabilidade retorna para o fim de semana. A partir de agora, as principais informações da região Centro-Serra no Gazeta Notícias de hoje. Acompanhe agora, Gazeta Notícias, as principais informações do dia da região Centro-Serra, nas plataformas digitais da Gazeta Sobradinho. A comunidade de linha Carijinho será o local para a realização do primeiro jantar das agroindústrias. O evento ocorre no dia 28 de outubro e já tem fichas à venda. Na manhã desta quinta-feira, os organizadores estiveram no Giro Regional fazendo o convite. O valor é de R$ 30,00 e no cardápio estão massa com galinha caipira, mandioca com molho, ovos na conserva, maionese de mandioca, saladas, pães e cucas. De aperitivo, mandioca frita, ovos na conserva e cucas. Outra informação importante é a realização da Feira das Agroindústrias no Centro de Sobradinho a cada 14 dias. Sendo assim, a próxima está marcada para o dia 21 deste mês. E as crianças do bairro União, em Sobradinho, tiveram uma tarde especial ontem, dia de comemoração. Em uma iniciativa da galera tricolor, conjunto Filadélfia, amigos do bairro, barfolia e alegria, mais de 200 crianças se divertiram. Foram distribuídos 200 cachorros quentes, 140 milkshakes, 200 pacotes de pipoca e 200 de guloseimas, além de 10 bolos refrigerantes e brinquedos infláveis. Os organizadores agradecem a todos que colaboraram para a realização do evento, que já é tradicional do bairro. E a tarde de ontem também foi de diversão para as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do CRAS, Desenvolver de Salto do Jacuí. As equipes da Ação Social e CRAS organizaram uma bela festa para celebrar o Dia das Crianças, com brinquedos, cachorro quente, refrigerante e algodão doce para a alegria da garotada. A secretária Terezinha Moraes e o prefeito Ronaldo Moraes destacaram o quanto momentos como esse são gratificantes, pois os sorrisos nos rostos das crianças expressam o quanto estão felizes. E a fé em Nossa Senhora Aparecida reuniu centenas de pessoas no distrito de Tabajara, ontem, 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil. Pela manhã, os fiéis em procissão seguiram do capitel até a igreja, onde participaram de missa e as crianças foram presenteadas com brinquedos. Ao meio-dia, a comunidade confraternizou com o almoço e à tarde foi de dança. O prefeito de Salto do Jacuí, Ronaldo Moraes, acompanhado da primeira-dama, Terezinha Moraes, da filha, Dalila, do secretário de Mineração, Indústria, Comércio, Turismo e Desporto, Felipe Rosa, e da assessora Poliana Tolotti, participaram das festividades em homenagem à Nossa Senhora, juntamente com a comunidade de Tabajara e visitantes. Segredo. E ocorreu hoje a transmissão de cargo do prefeito de segredo, Valdir José Rodrigues, ao vice-prefeito, Paulo Henrique Marion Ventania. Ele assume o executivo durante as férias do prefeito, a partir de amanhã e até o dia 30 de outubro. A transmissão do cargo ocorreu na presença dos secretários municipais. Arroio do Tigre. As candidatas às soberanas do município seguem a intensa preparação para o concurso. Com encontros periódicos que buscam abordar os temas relevantes para a escolha do novo trio, a ser realizada em 5 de novembro, estão ocorrendo ensaios de passarela, estudo de material sobre o município, conversas direcionadas, e este ano buscou se enfatizar a preparação emocional para o grande dia. É a jornada do autoconhecimento, nos desafios à alegria. Com a contribuição da coach de bem-estar, Adri Nunes, as meninas ganharam um presente para esta jornada, que busca demonstrar que mesmo frente a grandes desafios, é possível vivenciar alegrias. Utilizando técnicas de respiração, yoga, dinâmicas e reflexões que buscam controlar a ansiedade e relaxar, além de promover o empoderamento dentro de suas habilidades e perfil. Esta quarta-feira foi mais um dia de encontro e ensaio para que todas possam estar e sentir-se preparadas para o grande dia. O baile de escolhas será no Ginásio Tigrão, tendo animação da banda Indústria Musical, reforçando-o no dia 5 de novembro. Sobradinho A Casa da Cultura Amário João Lázari já está organizando a 26ª Feira do Livro e a 14ª Feira Arte, bem como eventos que farão parte das festividades do Natal das Estrelas e das comemorações pelos 95 anos do município de Sobradinho. De acordo com a diretora de cultura, Ingrid Hermes, a Feira do Livro e a Feira Arte irão ocorrer entre os dias 10 e 12 de novembro, contando com uma vasta programação, valorizando a cultura e os talentos locais, sendo que a grande atração será a presença da comunidade. A secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Cleora Mineto, destaca que nos próximos dias será divulgada a programação completa. E agora a área policial com Rafael Capelari. Olá! No decorrer do mês de setembro, foram 49 chamados atendidos pelos bombeiros voluntários de Sobradinho. Houve o registro de 33 chamados para urgência e emergência, nove eventos, um salvamento de animal, quatro acidentes veicular, uma lavagem de pista na rodovia e um incêndio florestal, no qual utilizaram 6 mil litros de água. Segundo o presidente da corporação, Marcy de Moura, nos próximos dias será lançada uma rifa para dar continuidade nos trabalhos realizados, mantendo sempre o funcionamento da corporação. De acordo com o vice-presidente, Marlon Fiusa, sempre que solicitada a colaboração da população e empresas, todos ajudam a entidade, a qual segue contando com a contribuição de todos, essencial para manter as atividades do grupo que trabalha em prol da comunidade. Os bombeiros voluntários de Sobradinho atendem pelo telefone 51997-193-193. E vamos para a previsão do tempo! A quinta-feira foi de tempo bom no centro-serra, com sol e poucas nuvens. A mínima foi de 10 graus registrada a 6 horas e 23 minutos na estação meteorológica localizada em Campo da Aviação Sobradinho. A máxima foi de 25 graus. A sexta-feira inicia com o tempo nublado, com a instabilidade retornando no fim de semana aqui na região. Mínima prevista para esta sexta-feira é de 10 graus e máxima de 19. Você acompanha a previsão do tempo diariamente dentro do giro regional da Gazeta FM, a partir das 8 horas, com Luiz Fernando Nastigal, da Metsul Meteorologia. Este foi o Gazeta Notícias desta quinta-feira, 13 de outubro. Nos acompanhe diariamente com as principais informações do Centro Serra pelo Facebook, YouTube e Gazeta Sobradinho. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto